Carregando a rotina que impõe o sofrimento, os rostos sem sorrisos e os olhos sem vida, presos ao seu vazio, reféns da sua pobreza, em alma e ternura, desprovidos da beleza. Nada pode devolver a estes infelizes a vontade de viver, a força de morrer, por não saber andar e colher cada dia as réstias de emoção, as sobras de paixão, para ressuscitar o ser intenso e livre. E aqui estamos nós, em perfeito equilíbrio, a procura manter à tona a paixão, a nossa intensidade, a insana loucura que nos faz desejar, desespero impaciente, o regresso tardio ao abraço e à cura, da doentia e cruel, à ausência de brandura, recebidos e frios, dureza e amargura, de quem não sabe ser humano e candura. Mas bastam uns instantes em laços e regaço, em uníssono beijo, em doçura e calor, em nós reavivar a chama e o amor que nos faz respirar, ao fim de duro cansaço que nos devolve então humanidade breve.